Aí, Corinthians, ó, seu cartãozinho aqui, ó, sua mensalidade, pra onde que vai, ó? Vai pra puta que pariu, seus covardes do caralho, vai mexer com o véio? Porque vocês não mexem com as outras torcidas organizadas, as outras torcidas, vocês saem correndo na hora que vem, né? Boicote ao Corinthians ganha força nas redes sociais. A Gaviões da Fiel fez uma tremenda duma cagada. Algumas pessoas ali dessa torcida organizada foram pra cima com toda a força de mulheres, velhinhos e criança, proibindo essas pessoas de chegarem à manifestação. Um absurdo total, mas muitas pessoas estão revoltadas e eles estão fazendo um boicote para que o Corinthians tome uma providência. Porque é impossível, isso é um crime, é uma irregularidade e nós não podemos acreditar que o time do Corinthians, a organização Corinthians, possa estar por trás desses criminosos. Porque o que eles fizeram foi um crime. Você não pode proibir a pessoa de ir e vir. Você não pode fazer isso. Isso é uma atitude extremista, é uma atitude que não cabe no povo brasileiro. Isso tem que acontecer. Vou mostrar pra você um vídeo de pessoas que estão boicotando. E nós temos que fazer o mesmo. Eu sou o Fábio. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Imagina você se nós tivéssemos um canal gigante. Um canal com dois milhões, um canal com mais de um milhão de inscritos. Nós poderíamos alcançar um grande boicote. Nós poderíamos chegar ao ponto de tantas pessoas boicotar que a organização teria de tomar uma providência contra essas pessoas. Mas, infelizmente, nós somos pequenos. Mas, pouco a pouco, a gente chega lá. Então, faça o papel. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Joga no grupo do WhatsApp, de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível pra ver se a gente consegue fazer esse boicote. Vamos aqui olhar o que aconteceu aqui. Olha o vídeo dessa mulher aqui. Olha só o vídeo dessa mulher pra você entender. Vou mostrar o vídeo da mulher e vou mostrar o vídeo, por exemplo, dois do pessoalzinho do Corinthians. Vamos lá. Aí, Corinthians, ó. Seu cartãozinho aqui, ó. Sua mensalidade. Pra onde que vai, ó. Vai pra puta que pariu. Seus covardes do caralho. Vai mexer com o véio? Porque vocês não mexem com as outras torcidas organizadas. As outras torcidas, vocês saem correndo na hora que vê, né? Como vocês fizeram com a mancha, né? Aqui, ó. A mensalidade de vocês. Vocês vão receber mensalidade, sabe? Na onde? Lá no Deixos, filha da puta. Porque se for depender de mim, Corinthians, papaputa que pariu. Não sou mais corintiana. E aqui, ó. Ó. Ai, mas foi os torcedor. Cadê o clube pra cobrar a porra dos torcedor? Não tem, né? Porque é tudo no lista. Aqui, ó. Vou pagar mensalidade aqui pra vocês. Parabéns. 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 Tá na hora do povo brasileiro. Se você realmente é patriota, tá na hora de você decidir. E aquela coisa. Ah, Fábio, eu sou corintiano. Eu amo meu time. Você tem todo o direito de amar o seu time, cara. Mas é momento de boicotar. É o momento de entrar em ação contra o Corinthians pra que o Corinthians tome uma decisão. Eles têm que entender. Ah, mas não foi o Corinthians. Não foi o time. Mas, meu amigo, foram a organização deles. São torcedores. Torcida organizada. Então, eles têm que ter responsabilidade sobre isso. Eles têm que se responsabilizar. E o nosso papel é exatamente isso. É fazer com que cada um que tem aí um membership, você é membro, você paga mensalidade, corta essa porra. Corta essa porra. Não paga mais, não. Até que eles venham se manifestar contra essa situação. Vamos lá, vou mostrar pra você. Deixa eu ver se eu tenho aqui a sacanagem que foi feita. Tá aqui. Olha só. Vou mostrar só rapidinho. Vamos lá. Olha isso aqui. Você repara que é só homem na torcida organizada, e do outro lado era velhinho, mulheres e crianças. Um bando de covardes, covardes criminosos que precisam, sim, precisam, sim, ser criminalizados. Tem que abrir uma queixa, tem que ir pra cima dessas pessoas, porque isso, sim, é o extremismo petista. Isso, sim, é o extremismo. Isso não cabe. Imagina você se tudo isso pegasse moda. Imagina você se isso pegasse moda. Aí as pessoas iam às ruas pra proibir agora a meia dúzia de petistas que iriam para a Paulista agora, no dia 23. E aí? Vai ser justo? Não. Se o petista quer ir pra 23, ele tem todo o direito de ir. Nós acreditamos na democracia. Nós somos os democráticos. Porque isso aí é antidemocrático. Isso aí é crime. E por isso que todo corintiano deveria começar a rasgar. Rasga. Não paga mais, não. Vamos fazer com que o Corinthians comece a observar isso e falar Olha, olha, meu amigo, tem que falar alguma coisa. Eles têm que se manifestar. Porque eles estão apoiando. Eu sei que o Lula torce pro Corinthians, isso aí não é culpa do time. Mas agir politicamente, aí não. Nós sabemos que a Janja, ela torce pro Flamengo, né? Secando o Flamengo. Nós sabemos que o Bolsonaro torce pro Palmeiras. Mas nunca a torcida do Palmeiras bloqueou a entrada de esquerdista em qualquer lugar. Não se mete em política. Porque isso é crime, pessoal. Vamos continuar. Olha isso aí. A gente não vai de Mariano de Mariano de Mariano de Mariano você vê é uma coisa assim, você vê a extrema esquerda, você vê a extrema esquerda, e é cabe ao povo brasileiro entender que nesse, por exemplo, eu sou flamenguista cara, se o Flamengo faz uma merda dessa, e se eu sou um membro do Flamengo, eu jogo aquilo no lixo, eu corto e nunca mais, até que eles venham a se pronunciar eu quero entender a pronúncia eu quero ver o Corinthians dizendo o que que tá acontecendo eles precisam fazer isso, mas é que eu falo o boicote tem que ser estratégico essa mulher que eu parabenizo ela, sensacional tem que fazer isso e você tem que copiar temos que entrar ou você é patriota ou você não é ah, mas Fábio é meu time, eu tô torcendo pro time meu amigo, você pode torcer pro time mas o que você tem que fazer é o exemplo mandar uma mensagem conversar com Corinthians porque o povo brasileiro nós estamos nessa merda que a gente tá porque as pessoas tão preocupadas com futebol e carnaval é por isso que a gente tá nessa merda sempre quando acontece alguma coisa assim você tem que cara, você tem que mandar um e-mail você tem que entrar em contato você tem que procurar saber o que tá acontecendo e infelizmente essas pessoas não nos escutam a não ser que que haja algum tipo de boicote algum tipo de perda financeira algum tipo de repercussão senão eles não fazem nada então é um momento ideal para a direita brasileira todos que forem membros joguem esse negócio no lixo corta faz um vídeo corta joga no lixo manda o vídeo pra gente que a gente vai mostrar no YouTube vamos mostrar no YouTube quantas pessoas estão cortando a membresia parando com esse negócio porque eles têm o Corinthians tem que se manifestar sobre isso eles não podem ser um time do Lula já temos o STF que é o time do Lula agora a gente não pode ter o Corinthians como o time do Lula também eles têm que ficar fora da política tem que estar fora da política é isso que eles têm que entender então se você é corintiano e você tem ali o seu carnezinho você tem sua mensalidade meu amigo cancela essa porra toda cancela tudo até que eles venham mostrar quem eles são é momento do Brasil realmente acordar e mostrar de que lado você está Deus abençoe você tenha um dia maravilhoso vejo você no próximo vídeo galera eu vou te ver